Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de hoje. Criamos português, chat, páginas 253 e 254, matemáticas, números fracionários, páginas 247 e 248, e ensino religioso. Nós vamos fazer a leitura do texto O Homem Sábio e O Homem Tolo. Então, pegue aí o livro de português, página 253. Prestem atenção. Aí nessa página tem um chat. Olha aqui, a troca de mensagens privadas, mais conhecida como chat, verbo em inglês, que significa conversar, e caracteriza-se pela troca instantânea de mensagens escritas através da internet. Ou seja, quando você fala, o seu destinatário, a pessoa para quem você está falando, receberá na mesma hora que foi falado. Essas mensagens privadas podem ser trocadas, particularmente em duas pessoas ou entre os grupos maiores. Então, o maior chat que nós usamos hoje em dia é o WhatsApp. Mas tem o chat do Instagram, tem o chat do Facebook, tem o message, tem o e-mail. Mas o que a gente mais está usando ultimamente, nesses últimos anos, é o WhatsApp. Aí eu tenho um chat de duas amigas conversando, vocês vão ter que ler ele para poder responder a atividade, tá bom? Então, faça a leitura aí do chat e responde a atividade da página 254, certo? Para a gente depois ir para a correção. Prontinho. Já leram, já responderam? Vamos para a correção. Questão número 1. O que as amigas estavam combinando no chat? Então, elas estavam combinando um passeio à praia. Número 2. Qual foi a linguagem usada por elas na conversa? Foi uma linguagem informal. Por que uma linguagem informal? Porque foi uma conversa entre amigas. Quando é uma conversa com uma pessoa, o mais importante, a gente já tem uma linguagem formal. Então, quando eu tenho uma linguagem formal, eu tenho um jeito de falar. Desculpa. Eu tenho um jeito de falar diferente. Eu não posso ter abreviações, que é o você, eu coloco só VC. O que, eu coloco só a letra Q. Na linguagem formal, eu não posso colocar isso. Já na linguagem informal, é o jeito que a gente acha mais fácil e melhor de se escrever, de se falar. Questão número 3. Qual era a preocupação da mãe de Diana para deixá-la ir à praia com as amigas? Então, sua preocupação era saber quem iria e qual adulto seria responsável por todos. Então, essa daí era a preocupação da mãe. Questão número 4, número 5 e número 6 são pessoais. Então, eu vou falando aí, vocês ver se vocês escreveram certinho, de acordo com o que tem que ser respondido. Número 4. Você costuma trocar mensagem com seus amigos pela internet? Se sim, sobre o que costumam conversar? Se vocês conversam pelo WhatsApp, se vocês conversam pelo Instagram. Então, o que vocês conversam com os amigos de vocês. Número 5. Com quem, entre seus contatos, você conversa com mais frequência? Pode ser mais de uma pessoa. Ah, eu converso muito com a minha amiga tal. Ah, eu converso muito com o meu primo, com a minha prima, com a minha mãe. Eu converso com a minha tia. Então, aí vocês vão colocar, pelo menos, se tiver uma ou até três pessoas, que vocês mais conversam pelos chats, né? WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram. Questão número 6. Além de chats, que é outro tipo de troca de mensagem instantânea, você conhece. Que é esses que eu acabei de falar, né? Dependendo aí do que você já conhece, você escreve aí. Questão número 7. Em quais ambientes você acredita que cabe conversar através de chats? Então, os lugares que a gente conversa através de chats, é em casa, no shopping, em uma praça, em um parque. Então, esses são os lugares que conversamos por troca de mensagem. Português foi isso. Vamos para a matemática agora. Página 247. Para de cair. 247. Ó, quase foi em cima. Vamos lá. Números fracionários. Quando eu tenho os números fracionários, é como se eu fizesse uma divisão de um inteiro. Aqui a gente tem o exemplo de... Júlio tem uma barra de chocolate e dividiu em duas partes iguais. Cada parte da barra chamamos de metade ou meio. E é representado assim. Então, quando eu tenho um meio, eu coloco o 1, o tracinho e o 2 embaixo. Quando dividimos o inteiro em partes iguais, sem deixar resto, chamamos essa divisão de fração. Então, sempre que vocês olharem números assim, assim ou com o 4 aqui embaixo, significa que é uma fração. Então, é quando você pega algo inteiro, igual eu tenho aqui o livro, eu vou dividir o livro em partes iguais. Ou 5 partes iguais, ou 4, ou 2 partes iguais. Então, quando eu tenho metade, quando eu pego, igual ele pegou aí a barra de chocolate, ele dividiu em 2, duas partes iguais. Então, ele tem metade ou um meio. Então, aqui um meio. Aqui a gente já tem o exemplo da pizza. Carla comprou uma pizza e a dividiu em 3 partes iguais. Cada parte da pizza é chamada de terça parte e é representado assim. Então, 1 terço, que é o que a gente lê aqui. 1 terço, porque eu tenho 1 aqui, que é o inteiro que eu tenho, que é 1 pizza. E ela foi dividida em 3 partes iguais. Então, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto. Só que esses outros a gente vai ver mais pra frente. Hoje nós vamos fazer somente a página 248. Vamos fazê-la juntos, tá bom? Porque a gente tá aprendendo agora. Mas amanhã vocês vão fazer as outras sozinhas e a gente só faz a correção. Questão número 1. Pinte a metade de cada figura e escreva como se lê. Então, eu tenho círculo, quadrado, retângulo e triângulo. E ela foi dividida ao meio. Então, eu vou pintar uma parte só. Então, ela vai ficar assim. Eu pinto um lado só, um lado só, um lado só e um lado só. Então, de todas elas, eu tenho um meio. Porque o meu inteiro foi dividido em duas partes. Então, eu tenho metade de cada um. Então, pintem aí. Pause o vídeo pra vocês responderem. Questão número 2. Agora, circule a terça parte. E escreva como se lê cada fração. Aí, na letra A, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aí, vai ser por 3, né? Então, a gente vai circular pra ficar 3 grupos. E na letra B também, que tem 6 botões, a gente vai circular pra ter 3 grupos. Que vai ficar assim. Aqui eu tenho 1 terço, que é essa quantidade. Eu circulei 1 terço dessa quantidade. Não é porque é 3, tá? Porque aqui a gente circula 2, mas é porque é 1 terço. Se você for circulando de 2 em 2 aqui, de 3 em 3 aqui, vai dar 3 partes iguais. Então, aqui circula 3 botões na letra A, 1 terço. 2 botões na letra B, também é 1 terço dessa, desculpa, dessa quantidade de botões que tem. E na questão número 3, é a resposta pessoal. Vocês vão desenhar as figuras de acordo com as frações. Então, eu tenho 1 meio e 1 terço. Voltando aqui, vocês podem pegar o exemplo do chocolate, da caixa, que foi dividido em 1 meio, e da pizza, que foi dividido em 1 terço. Então, façam aí. Passando agora pra ensino religioso. Já estamos quase acabando. Vamos para a leitura. Prestem bastante atenção. Vamos lá. O homem sabe o homem todo. Para saber mais, leia Mateus 6, 24 a 26 e Lucas 6, 46 a 49. Eliseu e Jacó eram muito amigos. Ambos estavam para casar e decidiram construir suas casas em um local onde passava um belo rio. Eliseu resolveu fazer sua casa sobre as rochas, em um lugar mais alto, pois achava que era bem mais seguro. As rochas, porém, eram muito duras. Tão duras que ele precisou trabalhar muito para escavá-las e construir sua casa. Mas finalmente conseguiu. Jacó não quis ter tanto trabalho assim e resolveu construir sua casa na areia, mais perto do rio. Foi bem fácil cavar e logo a casa de Jacó também estava pronta. Um se casou logo depois do outro e foram morar em suas casas novas. Passaram-se os dias e, certa noite, o vento começou a soprar forte. A chuva começou a cair. No começo estava devagar, mas depois ficou cada vez mais forte. As águas do rio começaram a subir, subir. E como a chuva não parava, as águas subiram tanto que invadiram a casa de Jacó. Bem, Jacó, que tinha feito sua casa na areia, perto do rio, começou a ficar preocupado. O vento soprava muito forte e a chuva caía cada vez mais pesada. Eles tentavam tirar a água que entrava, mas não davam conta e a água subia cada vez mais. A casa começou a balançar e as paredes racharam. A esposa de Jacó, muito assustada, disse ao marido. É melhor sairmos daqui logo. Vamos para a casa de Eliseu, antes que a nossa casa caia. E saíram correndo. Pouco tempo depois, as águas levaram toda a areia que segurava os alicerces da casa. E, com o vento forte, soprando, a casa caiu, despedaçando-se por completo. E o que aconteceu com a casa de Eliseu? Ah, Eliseu havia sido prudente. Preparou um bom alicerce para sua casa. Quando a construiu sobre a rocha. O vento soprou, a chuva, as águas do rio batiam, batiam nas rochas, mas a casa de Eliseu não caiu. Ficou firme em cima daquela rocha. Então, esse daí foi o texto de Ensino Religioso de hoje. E vocês irão fazer, como dos outros textos, irão fazer o resumo do que vocês entenderam da história. Para depois juntar e ser o trabalho de Ensino Religioso. Lembrando que, depois eu vou mandar, quando eu for mandar os trabalhos, eu vou mandar todos os textos. Mas é bom você já ir fazendo, para não ficar com tudo acumulado quando for fazer os trabalhos, tá bom? Por hoje foi isso. Tchau. Beijão e até amanhã. Beijão e até amanhã.